Meus amigos, a gente fez um outro vídeo falando dos melhores carros para puxar reboque ou carretinha. Pois bem, a audiência foi baixa, provavelmente tu não viu, e dessa vez a gente resolveu repassar todos, absolutamente todos os carros à venda no mercado brasileiro hoje para vocês. A gente vai falar quais podem levar, quais não podem, e os que podem nós vamos falar também as capacidades. Como eu já falei na introdução, a ideia desse vídeo é passar rapidamente por todas as marcas. São várias marcas, obviamente os carros mais antigos não vão aparecer aqui, até porque a legislação mudou há alguns anos atrás, então ela exige que no manual tenha a capacidade e os pontos de ancoragem do reboque, se não tem, não pode. Então teu Monza antigo, teu Chevette, Opala, por mais que ele seja um carro resistente, se não está no manual, simplesmente não pode carregar a carretinha. Tá com dúvida? Dá uma olhada no vídeo que nós vamos deixar nessa descrição aqui, porque ali a gente explica direitinho o que a legislação diz. Mas, saiba que antes de tu comprar o teu carro usado ou seminovo para carregar a carretinha, dá uma consultada na empresa Olho no Carro, que ele vai te trazer um histórico completo de leilões, sinis, periferias judiciais, financeiras, multas, enfim, tudo o que tu precisa saber para ter certeza de que tu não vai levar uma furada para casa. E o melhor, se tu usar o nosso cupom OPINIÃO SINCERA, tu ainda vai ter 15% de desconto nos serviços deles, o que torna tudo muito mais interessante. Tá, mas deixa de enrolação, vamos começar porque tem muito carro para a gente passar. Vou começar pelo Volkswagen, que no outro vídeo lá, apareceram vários na lista, né? Não me lembro, apareceu? Apareceu, Passat, Touareg, quer mais, T-Cross? Pois é, que na verdade a plataforma MQB é uma plataforma muito versátil e por isso a Volkswagen se aproveita para também colocar capacidade de reboque em quase todos os carros. Agora, sabe o que é mais impressionante? É que sim, o Polo utiliza uma plataforma MQB e tem capacidade de carga de 400kg, sem freio. O Polo 1.0 aspirado, que é o mais simples, com menos potência e provavelmente freios menores dimensionados também, tem a metade dessa capacidade. Ele até aceita engate-reboque, mas só carrega 200kg. O que é realmente impressionante é que o Gol, com a plataforma antiga, carrega também os mesmos 400kg e aí seus derivados tipo Voyage e Saveiro também. Porém, o Up, que é um carro que a gente sabe que é mais seguro que o Gol, não carrega reboque nenhum. É proibido carretinha no Up. E o mais surpreendente dessa lista, o que realmente me deixou estarrecido, é que o Jetta da geração anterior, sim, tinha capacidade de carga de mais de 600kg sem freio e com freio um pouco mais de 1.300kg, 1.400kg, dependendo da inclinação lá. Mas eu não entendi porquê. Se na plataforma MQB, que eu acabei de dizer que era super moderna, super versátil e que todos os outros carros podem carregar a carretinha, por que o Jetta ficou de fora? Essa é uma dúvida muito boa. E só lembrando, gente, esses dados que a gente coletou, todos eles 100% vieram do manual do proprietário. Ou seja, não é o Felipe que está inventando informação nenhuma. São as próprias montadoras que estão dizendo isso. E o Golf também, né? Já que tem o Jetta, tem o Golf, que é o Jetta hatch, também não pode. E plataforma MQB ultra moderna, ultra resistente, como assim, Volkswagen? Agora, os maiores que puxam mais, realmente, Passat, Amarok, Tuarega, esses aí elevam bastante o peso, né? Então, se tu está procurando um carro para carregar a carretinha da Volkswagen, aqui está a tabela completa para te consultar e procurar depois o melhor usado para ti, ou o novo. Bom, deixa o que eu falo agora aqui da Jeep, né? Que é Jeep, FCA, Stellantis, aí é mais o meu chão. Mas todos os veículos da Jeep, Renegade, Compass, Cherokee, todos, são três só. Tem o Wrangler também, mas eu não achei o manual dele. Pô, então perdemos um aí no meio do caminho. Mas todos eles têm capacidade de 400 quilos sem freio. E o que é mais engraçado é que sim, o Compass e o Renegade utilizam a mesma plataforma, uma small wide, 4x4, porém, a Cherokee não. A Cherokee é uma plataforma mais resistente. E mesmo assim, a Stellantis reduziu a capacidade dela, ou deixou uma capacidade pequena de carga, né? Como o próximo da lista é a Toyota, fique à vontade. Vocês sabem que eu adoro carro japonês e tenho um Toyota e gosto muito da marca, né? Mas também foi a Toyota que iniciou toda essa polêmica. Não a Toyota em si, mas sim uma multa que aconteceu um tempo atrás na estrada aí com o proprietário de um Corolla que tinha só o engate de reboque instalado e a Polícia Federal fez ele tirar, né? De novo, se não assistiu essa história, vê o vídeo que nós deixamos na descrição deste aqui. Bom, o fato é que o Corolla, até a geração anterior, aquele fabricado até 2019, ele era proibido de carregar reboque. Isso está claro no manual do proprietário do veículo, não pode. Assim como Iaris, Etios, o Prius, o Camry. Sim, gente, um sedã médio de alto luxo também não pode carregar reboque. A Toyota, impactada talvez com a negatividade que rolou dessa história toda aí do Corolla que não podia carregar reboque e ficou famoso no Brasil. Na geração nova, especificou que sim, o Corolla está dimensionado para tal. E ele tem capacidade hoje de carga de 400 kg, assim como o Corolla Cross. Agora, isto é na versão híbrida. Por quê? Porque ele é mais pesado. A versão aspirada consegue carregar um pouco mais de peso, afinal de contas o carro em si é mais leve. Está dimensionado para 700 kg. E, obviamente, a Hilux e a SW4, que nós já citamos, inclusive no vídeo anterior, estão dimensionadas para carregar reboque e carretinha com muito mais capacidade. Aqui está a tabela completa para te consultar. E a tua RAV4? Pois é. A minha não pode, a nova não pode, nenhuma RAV4 pode. E isso, para mim, eu confesso que é uma decepção. Afinal de contas, eu gostaria de colocar o engate de reboque para poder carregar as bicicletas lá atrás. Bom, Gustavo, para a tua felicidade agora fala sobre os carros da Fiat. Parla, meu amigo, parla! Alguma coisa a Fiat tem que ser melhor que a Toyota, né? E aqui, todos os veículos, sem exceção, podem carregar a carretinha. Toro, Argo, Gran Siena, Doblô, Estrada, Uno, Mobi, até o Mobi consegue puxar ali 400 kg de carga. Bom, antes que vocês me perguntem, o Uno antigo não está dimensionado para colocar reboque? O Mini, o Mini. O Mini, exato. Esse aí, coitado, se botar um reboque, ele acha que entorta tudo, né? É, eu acho que sim. O teto vai fazer... A Honda agora ficou muito fácil de explicar, né, Felipe? Gente, eu adoro japonês e também gosto muito da Honda. Agora, me expliquem por que vocês não têm nenhum carro dimensionado para carregar a carretinha. CRV, HRV, Civic, o Accord, o Fit, nada, nenhum, zero. Claro, todos são proibidos. Pô, Honda, tá de sacanagem com a gente, né? E eu não podia deixar de falar também da Kia, uma marca coreana que eu gosto bastante, principalmente pela qualidade dos materiais empregados e principalmente a durabilidade dos veículos. Agora, eu tive dificuldade de encontrar informações sobre um carro que eu acho importantíssimo. O mais vendido, a Sportage, eu simplesmente não achei esta informação. E eu sei que ela é dimensionada para carregar reboque. Tentei contato com o pessoal da Kia, infelizmente não tive retorno. Então, vou ficar devendo da Sportage, da Grand Carnival e do Stinger. O Stinger também é tão pouco que vendeu que... E quem puxar a reboque aí no Stinger também não é feito para isso, né? Não é feito para isso. É um carro para curtir, realmente um carro sensacional. Tem vídeo aqui no canal, viu? Agora, o que me surpreendeu é que o Cerato, aquele sedazinho pequenininho ali, tem capacidade de reboque sim, mas é menor que a do Rio. O Rio consegue carregar 380 quilos, o Cerato 350, cara. E o Cerato é um motor 2.0, o Rio é um motorzinho 1.6. E aí que vem uma coisa mais interessante. O Kia Soul, aquele que já saiu de linha, voltou e vai e volta, é uma confusão braba, que tem motor 1.6 também, carrega 500 quilos de reboque, cara. Como é que pode isso? É a mesma capacidade da Sorrento? E 1.300 com freio. 1.300 com freio, olha, impressionante. A Sorrento só ganha no freio, porque com freio ela corre a 2.000, mas também é um motor V6 com SUV gigante, né? Pois é. E os carros da Hyundai? A Hyundai Brasil, no caso. A Hyundai Brasil, a Hyundai Brasil tem dois carros, né? Todos. Todos. Todos podem carregar. HB20 e Creta, todos podem. O HB20 é 400 quilos e o Creta é 550, mas o Creta ainda tem uma vantagem que com o freio ele consegue carregar até 1.300 quilos. Pois é, o manual tem um pouquinho mais de capacidade que o automático. E aquela marca que causou a maior polêmica aqui no Brasil no início de 2021, a Ford. Tem capacidade de carregar carretinho ou não? Ela tem vários carros que podem, inclusive alguns entraram no outro vídeo, como o Ranger, por exemplo, tem uma capacidade muito grande, chega até 2.750 quilos com freio. Tem várias, dependendo do modelo ali, muda completamente a capacidade, né? A tabela está aí para vocês consultarem. Isso, mas a EcoSport pode, 550 quilos. A Edge pode, também estava no outro vídeo também. Mas depois... O resto nenhum pode. Ou seja, Fiesta Rocan, aquele antiguinho, não pode. O New Fiesta não pode. O Focus não pode. O Fusion não pode. Só pode realmente esses três que nós citamos antes. O K não pode. O K não pode. Que é o carro mais vendido da Ford aqui no Brasil, né? E o Mustang também não pode, mas ele também. Quem vai puxar? Bom, talvez nos Estados Unidos alguém puxe, né? Lá nos Estados Unidos eu tenho certeza que puxam porque eu já vi. É. Agora, sabe o que é surpreendente? É que as pessoas têm preconceito com a Peugeot. Uma marca francesa que no passado já deu muito problema com os carros, mas a gente sempre fala que os Peugeots finais 8 são muito melhores que todos os outros que já fizeram no passado, né? Dão menos problema, duram mais e inclusive continuam com a mesma qualidade de interior que os outros tinham. O único que não pode com o final 8 é o 308. Os outros todos têm uma capacidadezinha, nem que seja pequeno, como no caso do 208, o mais leve deles, mas todos eles carregam um pouquinho de reboque sem freio, sim. Mais uma marca japonesa, agora a Nissan, ela também não pode muita coisa não, Felipe. Cara, eu não consigo entender. Eu não sei se lá no Japão eles não usam reboque ou se eles não querem fazer. O fato é que da Nissan o único que puxa reboque, o único dimensionado para carregar carretinha é a Frontier. Os outros todos são proibidos, inclusive os antigos. E aí nós estamos falando do novo Versa, do V-Drive, estamos falando do Sentra, a gente está falando do Tida. Enfim, tudo que a Nissan já vendeu aqui no Brasil, com exceção talvez da X-Terra, que talvez pudesse puxar, mas como é um carro muito antigo, na época a legislação não pedia, não consta no manual, também não pode. Infelizmente, mesmo sendo um carro super forte, resistente, que a gente sabe que poderia levar. Agora olha só que curiosidade na Citroën, se lá na Peugeot 208 podia, por que aqui na Citroën o C3 que usa a mesma plataforma e é o mesmo carro não pode? Não sei, mas a Citroën especificou que não pode carregar no C3. Em compensação, o Aircross, que é baseado na plataforma do C3, carrega 350kg de reboque, de carretinha. E aí é engraçado, porque quase todos os outros carros comercializados aqui também carregam, menos a linha C4, Lounge e Palas. E uma marca francesa que me surpreendeu de verdade, porque praticamente todos os carros têm capacidade de carregar reboque ou carretinha, é a Renault. Cara, todos, Clio, Sandero, Duster, Orochi, seja lá qual for o carro da Renault, foi dimensionado para isso. Menos o Kwid. Já era de se esperar, né? É, eu esperava, na verdade, que ele não pudesse, né? Mas o concorrente dele, o Mobi, pode. Por que a gente fala que o Kwid não presta? Agora você deve estar pensando, tá, e os chineses? Bom, meus amigos, eu não sei se foi um problema de tradução do manual, ou se simplesmente a fábrica lá na China não especificava isso. O fato é que Sherry, Jack, Lifan, simplesmente não tem no manual a especificação de reboque. Na verdade, os carros da Sherry eu até tive muita dificuldade de encontrar o manual na internet. Muito fã também, tá? Mas Jack tem todos os manuais e Jack não tem. Se não tem no manual, não pode. Simples assim, é o que diz a legislação. E os veículos premium? Mercedes, BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, isso aí pode? Cara, pode até ser que sim, mas esses carros estão tão fora da nossa realidade que eu simplesmente nem me dei ao trabalho de procurar. É, mas talvez uma Land Rover grandona, uma Mercedes grandona... Eu acho que sim, eu acho que sim, mas é muito dinheiro, sinceramente, vai comprar uma casa em vez de comprar um carro desse. E pra finalizar, não podemos deixar de fora os veículos da RAN. A 2.500 e a 1.500, ambos podem puxar a carretinha e... Uma carretinha não, um trailer, uma casa, o que quiser, porque são mais de 5 toneladas numa e mais de 7 toneladas na outra. Na verdade, eu acho que a RAN dimensionou isso pra colocar no lugar de uma locomotiva quando ela estraga nos trilhos do trem, né, cara? Pode ser. Meu Deus do céu, que troço que puxa a carga, Jesus! Bom, se eu tava buscando informação sobre um carro pra carregar reboque, aí está a tabela completa. Faça bom uso, compre o carro, seja novo ou usado, consultando ela, só não faça que nem o meu sogro que comprou um Kicks e depois disse Ah, mas tu não falou na avaliação dele que não podia carregar reboque. Gente, a gente não fala em todos eles, né? Então foi por isso que justamente a gente resolveu colocar nesse vídeo. Kicks não pode. É isso aí, valeu pessoal. Valeu. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.